Fala galerinha, pra quem ainda não me conhece, eu sou Norberto, esse aqui é o canal Elefante Literário e esse mês de dezembro agora, na verdade, teve um vídeo sobre as minhas leituras de novembro e nesse vídeo eu esqueci de falar do meu livro favorito do mês, simplesmente, porque eu falei tudo o livro tava na minha frente e eu esqueci de comentar, o livro é Pessoas Normais de Sally Rooney e esse livro aqui foi simplesmente tudo pra mim, eu não esperava lê-lo esse ano, na verdade eu acho que eu nem sabia que ele existia daí eu vi um comentário de Lucas Barros, do canal, esse canal Fala Lucas, toda vez que a pessoa se refere a Lucas agora fala que o canal era Fala Lucas e mudou de nome, mas aqui nesse livro a gente vai conhecer Connell e Mariane eles moram na Irlanda, numa cidade do interior, a mãe de Connell trabalha lá na casa de Mariana, Mariana não, Mariane eles estão ali no final do ensino médio e o que acontece é que Mariane, ela não se dá bem com as pessoas na verdade as pessoas que não se dão bem com elas, não se relacionam muito bem e ela é meio que excluída de tudo da escola, de todas as atividades, ela sofre muito bullying e Connell é uma pessoa que tá incluída no grupo dos populares então eles se conhecem porque a mãe dele trabalha na casa dela, só que eles não tem nenhum tipo de proximidade em público mas eles vão começar um relacionamento às escondidas e depois de algum tempo, resumindo bem, eles vão pra faculdade e na faculdade os papéis se invertem quando chega nesse ambiente de faculdade a gente vai ver um Connell num ambiente estranho pra ele ele com uma personalidade de um desajustado que não consegue se encaixar nos padrões e Mariane como se representasse Connell no passado ela agora tem muitos amigos, é uma pessoa querida, conhecida, uma pessoa popular e a gente vê esses papéis se inverterem e a dinâmica desses dois personagens se diferenciando um pouquinho ao mesmo tempo, na verdade, que se mantém muito igual ao que era no passado o que eu mais gosto nesse livro é que ele é muito relacionável, principalmente com relação a esses dois personagens com o Connell e o Mariane, já que nem todo mundo tem essa facilidade de se enturmar às vezes as pessoas estão confortáveis na sua bolha, na sua turma só que quando chegam em um lugar diferente, com pessoas diferentes, não tem essa facilidade não são queridas por todo mundo, tem que conquistar novamente o seu espaço e muitas vezes algumas pessoas não conseguem fazer isso e acabam ficando mais excluídas, mais de lado, mais no seu canto por exemplo, eu pareço muito extrovertido, na verdade eu sou uma pessoa pra cima que procuro estar bem pra cima, mas na verdade eu sou uma pessoa muito tímida e às vezes em alguns ambientes que eu chego, às vezes até em ambientes que eu conheço as pessoas que estão ali presentes, eu acho que as pessoas, sei lá, não gostam de mim ou naquele dia estão contra mim por algum motivo os surtos que a gente tem, né? A terapia vem aí e acabo ficando meio por fora em alguns momentos, em determinadas situações até eu conseguir me enturmar principalmente, na verdade, em situações em que eu não conheço todas as pessoas que estão presentes ali porque eu não sou uma pessoa de conversar muito com muitas pessoas e uma parte que eu marquei aqui, não lembro onde está mas o que eu achei muito interessante foi que em determinado momento Connell se pergunta como é que as outras pessoas lidam com as próprias vidas ele tem vontade de saber o que se passa na mente das pessoas pra saber como elas lidam com suas próprias vidas particulares pra ele ter uma referência de como fazer com as situações da vida dele de como ele deve agir, de como ele deve viver a própria vida em comparação com a de outras pessoas já pensou? e isso mostra muito que nem tudo o que parece é uma pessoa como ele que era super à vontade super de bem consigo mesmo estando em uma nova situação em um novo ambiente não sabe lidar com as situações que se mostram pra ele que a vida lhe apresenta apesar da gente esperar, né? pelo passado que ele conseguisse lidar com isso que ele fosse tirar de letra qualquer situação e isso é muito, assim, tudo a ver com o relacionamento dos personagens como um todo no livro e essa relação entre Conil e Mariane é muito real e muito legal de ver porque a gente vê como eles se comunicam de uma maneira muito peculiar meio sem se comunicar sem entender um o que o outro tá dizendo eles falam as coisas um fala uma coisa o outro não entende e acaba que eles entendem pela metade ou entendem o que querem e fica o dito pelo não dito muitas vezes há um problema de comunicação aqui então por causa disso por eles nem sempre deixarem às vistas o que querem dizer eles se comunicam muitas vezes de uma forma muito passivo-agressiva um fala uma coisa o outro já dá aquela resposta assim que fica um climão estranho que o leitor consegue perceber mas pra eles acaba sendo normal e é legal ver como na vida real de algumas pessoas alguns relacionamentos Conil e Mariane eles têm uma relação muito forte mas que nem sempre essa relação forte é suficiente pra sustentar o relacionamento dos dois e manter esse relacionamento de uma maneira sólida então esse aqui pra quem conhece mais o meu estilo de leitura é exatamente assim escritinho o tipo de livro que eu gosto livro que trata de pessoas reais de pessoas que vão lidar com suas personalidades com seus problemas com seus dilemas um livro que trata basicamente sobre pessoas pessoas que têm inseguranças pessoas que têm dúvidas principalmente quanto o que as outras pessoas ao redor vão achar delas apesar de ter funcionado muito pra mim eu acredito também que esse livro não é um livro que funcione pra muitas pessoas dá pra ver que eu marquei muitas coisas aqui porque ele tem muitas coisas que fazem o leitor pensar pensamentos mas eu acredito que não funciona pra todo mundo porque é um daqueles livros que muitas pessoas podem achar que não acontece nada na história inteira é uma história que acontece lenta que tem o seu próprio passinho que tem o seu próprio ritmo pras coisas acontecerem e a gente vai ver esse relacionamento sendo aprofundado crescendo evoluindo e acontecendo no tempo dele a gente vai literalmente acompanhando a história de Connell e Mariano desse relacionamento entre eles e as coisas que acontecem de verdade não está às vistas escancarado são coisas que acontecem principalmente no interior dos personagens então como eu acabei de dizer esse é um livro que traz muita coisa pra se pensar muita coisa pra você aí acabar querendo ou não se entendendo e entendendo o outro também sobre você ser a mesma pessoa em qualquer lugar que você vai e não conseguir fugir de si mesmo além disso sobre expressar seus pensamentos e sentimentos coisa que inclusive eu me relaciono muito com essa questão com essas passagens que essas coisas aconteceram aqui porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em expressar meus pensamentos meus sentimentos na grande maioria das vezes e a gente também vai encontrar relacionamentos que são abusivos relacionamentos que são violentos e que parecem normais pra sociedade e as pessoas muitas vezes não percebem isso porque só enxergam o que querem enxergar o que é conveniente os olhos o que acontece normalmente na vida real de muitas pessoas e em algumas passagens aqui desse livro Connell e Mariano se perguntam o que é ser normal esse é um desejo que eles dois têm intrínseco dentro deles que é de ser pessoas normais e isso pra cada um deles é ser uma pessoa que não tenha os defeitos que eles têm que fazem com que eles pensem que as pessoas não gostam deles por causa disso sendo que na verdade são os defeitos deles que fazem eles ser quem eles são de verdade e pra mim são justamente esses defeitos deles que vão construir o relacionamento entre os dois e que vai fazer eles serem personagens muito reais personagens que são muito relacionáveis que o leitor pode se identificar com eles eu realmente não consegui contar em quantos momentos eu consegui me identificar com as atitudes com os pensamentos de um e de outro e esse livro também aborda temas como suicídio violência doméstica depressão e em nenhum momento eu achei que esses tenham assuntos que tenham sido tratados de maneira leviana ou com banalidade eles estão inseridos aqui de uma maneira muito legal na história que fazem total sentido pra construção tanto da história quanto dos personagens que a gente acompanha principalmente que são Conel e Mariani eu já falei o nome deles dois mais cinquenta vezes nesse vídeo mas isso eu tô falando pra ver se eu mesmo lembro porque durante a leitura eu sempre esquecia o nome do menino meu Deus eu chamava ele de Conor eu chamava ele de Conrado eu chamava ele de qualquer nome menos Conel eu sempre esquecia depois disso tudo nem precisa dizer que foi um livro que eu dei cinco estrelas como eu já disse no começo do vídeo na verdade foi meu livro favorito do mês de novembro livro cinco estrelas favoritado com certeza Lucas muito obrigado pela recomendação esse aqui é o tipo de livro que eu gosto inclusive um livro que eu tô lendo agora sobre pessoas também vou até sair aqui pra pegar é Uma Vida Pequena de Hanya Yanagihara esse livro aqui é o livro de Alisson que é inscrito aqui no canal que as pessoas do YouTube já devem conhecer e é um livro também sobre pessoas que eu tô gostando muito enfim só trouxe aqui pra pontuar pra dizer que eu tô lendo mesmo comecei a assistir a série Normal People que tem desse livro aqui existe uma adaptação que aí você vai ter que dar os seus pulos pra assistir internet afora mas eu já gostei muito eu achei só os primeiros capítulos mas eu já gostei muito da interpretação da atuação deles da maneira como a história foi construída do clima da história que retrata muito bem o clima que tá aqui presente no livro e só pelos primeiros episódios já vi que foi uma adaptação super bem feita super coerente com o que tá aqui dentro do livro e o sentimento que é passado com esses personagens eles com eles mesmos e um com o outro também é muito fiel ao que tá aqui no livro pelo menos até agora mas eu também já ouvi comentários de que é isso que acontece mesmo é uma adaptação super bem feita vou terminar de assistir e talvez eu bote minhas impressões no twitter instagram nas redes sociais por aí se você já conhece pessoas normais se você já conhece a autora deixa aqui nos comentários pra eu saber se eu pego o outro livro dela que eu tô com muita vontade de pegar inclusive pra ler fica aqui a recomendação se você gosta de livros que falem sobre pessoas sobre os sentimentos dos personagens sobre eles se conhecerem sobre o interior dos personagens e acompanhar a relação né relações entre pessoas reais pessoas normais esse aqui é uma recomendação que eu deixo com certeza né o link pra comprar vai estar aqui no box de descrição eu vou deixar o link da Amazon então se você comprar vai ajudar muito o canal porque a gente vai receber uma pequena comissão sobre a sua compra e a felicidade vem pra todos os lados porque você vai ficar feliz de ter lido um livro bom e a gente vai ficar feliz aqui de ter recebido essa ajuda muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui fica ligado que já já tem mais coisa aqui no Elefante Literário valeu Tchau